O cara tá falando pra você ouvir o ritmo ragatanga aí, ó. É, amigo, a Ruggie nas antigas era doideira, filho. É, velho. A suída pelo bicho ragatanga. Ele é da meada de... Ele é guti, ele dança, ele chupa, ele é o Boca. Essa galera é muito anticristo, mano.